Fala aí primos, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IPO do Banco Inter. Será que vale a pena colocar grana nesse IPO? Será que vai render dinheiro? Enfim, o que é um IPO de fato? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final para te ajudar a tomar uma decisão. Vamos lá! Primos, hoje estou novamente com o meu ilustríssimo amigo e convidado, Thiago Reis. O meu xará sem H, sem prazer, Thiago original, sem H. O H não é original, que sacanagem. Primos, esse vídeo vai ser separado em quatro partes. Então o Thiago vai analisar o ROI, que é o Return on Equity, vai analisar o crescimento do Banco Inter, vai analisar o risco e vai analisar o preço, para no final de tudo isso ele dar o veredito dele sobre se vale a pena ou não comprar esse IPO. E hoje você tomou café antes de vir, né Thiagão? Hoje eu vim mais animado, porque o pessoal da última vez reclamou, assim. Os meus programas que eu faço no InfoMoney e tal são mais, vamos dizer assim, formais, o pessoal vai de terno e gravata e tal, eu não estou acostumado. Isso daí não é o mercado real mais, né Kaique? Vídeo de terno e gravata. Kaique, bota na tela aí como que o Thiago está no último vídeo. Primos, para realizar essa missão. Cheio de bola. Thiagão, então, bom, antes de qualquer coisa, a Primocié é o primeiro vídeo que você vê por aqui, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante e deixa um comentário para eu entender se realmente você quer saber sobre os IPO, se faz sentido, se não faz, né Thiagão? E hoje temos essa mente brilhante para nos ajudar a entender se faz sentido termos dinheiro no IPO. Vamos lá, antes de mais nada, a gente está falando de IPO, 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 foi umas 300 vezes já no vídeo, Thiagão. Mas vamos explicar para os primos o que é um IPO, né? O que seria um IPO de uma forma mega blaster resumida, Thiagão? IPO vem da palavra em inglês, Initial Public Offering, né? A oferta inicial de ações que uma empresa faz. As ações geralmente são negociadas no mercado, você compra ações da Petrobras, de alguém que comprou, de alguém que comprou, de alguém que comprou, de alguém. Mas a Petrobras ou o Itaú, em algum momento, eles não eram do mercado e entraram no mercado através de quê? De um IPO. De um IPO. E, geralmente, os IPOs são de empresas, vamos dizer assim, jovens, empresas que estão no início da sua jornada, não são empresas muito maduras e elas buscam justamente o IPO por conta de duas coisas. Ou elas querem receber recursos de investidores do Brasil inteiro, inclusive investidores fora do Brasil. A maior parte dos investidores em IPO são de fora do Brasil. Ou os sócios estão querendo vender uma parte das suas ações e botar uma parte do dinheiro que eles construíram, daquele patrimônio, no bolso. Eu acho que é até legítimo, natural, né? Se um empreendedor tem 80%, 100% do seu patrimônio na empresa, é importante ele ter uma diversificação que a gente sempre fala aqui nos programas. Então, esses são os dois motivos que uma empresa faz IPO. Ou para financiar o seu crescimento, ou dar saída, dar liquidez para o empreendedor que está querendo se capitalizar. Exatamente. Então, para a gente angariar aqui tudo isso que foi dito, um IPO, de forma muito resumo, me deu o seguinte. A empresa vai entrar na bolsa e, geralmente, ela vai precisar captar mais dinheiro para potencializar o crescimento dela, ou para, de fato, eu, como acionista da empresa, colocar mais dinheiro no meu bolso. Para isso, eu entro na bolsa. Então, uma Petrobras, hoje, ela é negociada na bolsa. Existiu um período em que ela não era. Ela fez o IPO, entrou na bolsa e, hoje, a gente pode comprar ações dela na bolsa, certo? E por que a gente está falando disso? Porque o Banco Inter, que vocês conhecem muito bem, aquele lá que, muitas vezes, é acessível, banco digital, TED, sem custo, sei lá o quê, ele está entrando na bolsa. Ele está querendo o seu dinheirinho. Mas por quê? Porque ele quer investir mais no crescimento dele. Segundo o próprio release que saiu na bolsa, ele quer mais dinheiro para ele poder alavancar o crescimento dele e para ele poder também crescer via aquisições. Só que, isso daí é o que ele diz e a gente tem que tomar a decisão. Pô, será que faz sentido eu me tornar um acionista do Banco Inter? E é isso que a gente vai tentar responder para você hoje. Então, o primeiro passo, você precisa saber como você entra em um IPO e depois você precisa analisar os números. Mas não se assuste que a gente vai tentar fazer de forma simples para você. Na verdade, quando eu digo a gente, eu digo o Tiago, porque o Tiago é analista CNPI, então ele pode dar esse tipo de opinião, esse tipo de recomendação. Eu estou aqui mais para fazer esse intermédio entre você, primo e prima, e o Tiago. Mas, beleza, como é que você reserva um IPO? Isso aqui não é o Banco Inter, é qualquer IPO. Você vai na sua corretora, a corretora que você gosta de utilizar, aqui no canal a gente sempre recomenda a rico, claro. E você vai ali em algum campo, que é onde você tem um pedido de reserva ou reserva para IPO, alguma coisa assim. Geralmente o próprio atendimento te ajuda e você vai lá e vai reservar um valor. Então, eu quero colocar nesse IPO aqui, sei lá, R$10 mil. E você vai colocar um range de preço. Ah, estou disposto a pagar nesse IPO até R$20 por ação. Pô, e às vezes, como que a gente vai chegar à conclusão de qual preço a gente vai colocar? Então, você simplesmente coloca o que a gente chama de a mercado. Ou seja, você quer pegar R$10 mil, independente do preço que sair no IPO. Parece complicado, mas a sua corretora vai te guiar caso você queira reservar qualquer IPO que seja. E para a gente tomar uma decisão se faz sentido ou não entrar em um IPO, a gente tem que olhar geralmente para quatro coisas que você estava falando aqui, né Tiagão? Então, vamos começar pela primeira. A primeira delas é o ROE. O ROE é o Return on Equity. Ou seja, é mais ou menos o quanto de dinheiro você recebe em função de quanto você coloca. Por exemplo, se você colocar R$100 em um Tesouro Selic, o Tesouro Selic vai te render ali a taxa Selic, mais ou menos. Então, ele vai render mais ou menos uns 6,5%. Ou seja, o seu ROE nessa aplicação é de mais ou menos 6,5%. Quando você vai investir em uma empresa, alguma coisa, você tem que descobrir qual é o ROE dessa aplicação. Esse ROE tem que ser muito maior que o título público para justificar o seu dinheiro. Senão, para que você vai correr mais risco se você não tem mais prêmio? E aí, eu vou perguntar para você, Tiagão. Como que está o ROE aqui do Banco Inter? O que você imagina? O que você sente? É bom ou não é? Conta um pouquinho. Aliás, vamos botar na tela aqui. Vamos lá. Um dos pilares de qualquer análise, não só de IPO, mas de empresa em geral, um dos pilares, um dos quatro pilares que a gente fala é a rentabilidade, a qualidade do ativo expressa pelo ROE. E o ROE, como a gente pode ver aqui na tela, esse relatório nós disponibilizamos gratuitamente na internet, foi de 12,8%. Vamos deixar até o link aqui na descrição, primos, para você baixar se vocês quiserem. É o relatório da empresa do Tiago, aqui da Suno. Não é merchan, não é nada disso. Realmente é um amigo e eu gosto muito das análises dele. Então, vou deixar o link aqui na descrição caso você queira baixar. Não só o relatório dele, mas também o release oficial que saiu na bolsa. Tá bom? Vamos lá, Tiagão. O prospecto de IPO é público, é chato de ler porque é 500 páginas, é repetitivo. Mas vocês leram, né Tiago? A gente leu e tentou condensar aqui as principais informações e também análise, análise e informação nesse relatório. E vemos aqui que a rentabilidade em 2017, que é o ano fechado anterior, e é quando a gente tem a última informação disponível. Você está falando desse gráfico aqui? Esse é o gráfico de lucro, o gráfico de lucro da instituição, que não é necessariamente o ROI. É uma das funções do ROI. O ROI é o lucro dividido sobre patrimônio líquido. E ano passado foi 40 e poucos milhões, a gente pode ver aqui, foi 47 milhões. E o ROI, que é a qualidade, é o quanto que o acionista da empresa obtém para cada real que ele botou na empresa, foi de 12,8% ao ano, que é acima do que a gente julga que deveria ser o custo de capital da empresa. O custo de capital seria o quanto que o investidor deveria esperar daquela aplicação. Mas ainda é abaixo do Itaú e do Bradesco, que são as maiores instituições bancárias do Brasil, que apresentam os maiores ROIs do mundo. Os bancos brasileiros grandes, privados, eles têm os maiores ROIs do mundo ali na casa dos 20%. A gente acredita que esse ROI é bom, ainda está a coem do Itaú e do Bradesco, mas ele tem potencial para se expandir. Por quê? Primeiro que a base de clientes está crescendo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. E quando a base de clientes aumenta, diversos custos fixos, então o salário do presidente, o programador, etc. Existem vários custos fixos que vão sendo diluídos e isso deve aumentar a lucratividade. E além disso, ela é uma instituição muito jovem, o Banco Inter é um banco que tem pouco tempo de estrada, e a gente vai mostrar o crescimento, ainda existe muita oportunidade de fazer venda para os clientes que já estão na plataforma, mas que ainda não são servidos por produtos financeiros que eles podem servir. Seguros, corretagem, investimento, várias dessas verticais eles sequer aproveitam hoje, mas a gente acredita que existe uma tendência de toda instituição financeira de querer ofertar produtos financeiros para os seus clientes. O mais difícil é ter o cliente. Depois que você tem o cliente, ofertar algo para alguém que já confia em você fica muito mais fácil. E então a gente acha que esses 12,8% tem de ser o mínimo que a gente vai ver daqui para frente. A gente acredita que vai crescer, esse ROI vai se expandir ao longo do tempo e isso aí deve garantir um bom retorno aos acionistas. Você está analisando quatro coisas, né Tiago? A primeira é o ROI. E para ver se ficou claro, o ROI hoje está em mais ou menos 12,8%, ou seja, a cada R$100 que o acionista coloca, o acionista tira 12,8%. Isso daqui é o histórico, não é a projeção, mas você espera que isso daqui tenda a aumentar. É um ROI que é muito superior a um Tesouro Selic, alguma coisa assim, obviamente tem um risco embutido, só que ele ainda é muito mais baixo do que o Itaú e o Bradesco, que são do setor bancário também. Porém, como esse crescimento está muito acelerado, muito rápido, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, você acha que é um ROI atrativo, né? É isso? Faz sentido? É exatamente isso, Tiago. Esses 12,8% nós acreditamos que é piso, é daqui para cima no futuro. Legal. Então, falamos do ROI. Então, vamos falar sobre o crescimento, Tiago. O que você me disse sobre o crescimento aqui do Inter? O crescimento... Caralho. Obrigado, Tiago. Oi, Larry. Tudo ótimo e você? Fala que tem IPO do Banco Inter. Tá bom, obrigado. Valeu. Beijo, Tiago. Você está diário. Boa! Viu, primos? O Kaique vai ganhar no estagiário agora. Vamos ver se agora os vídeos começam a ficar bons aqui. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o crescimento agora, Tiago. Como está o ritmo de crescimento do Banco Inter? Eu acho que isso é o que mais chama atenção nesse caso, primo. A gente está aqui com a tela aberta, vocês podem ver que o número de contas tem crescido de maneira impressionante. Gente, eu não conheço nenhuma empresa aberta que consegue apresentar números nesse patamar no Brasil. Eu não estou lembrado no mundo, mas no Brasil eu não estou lembrado também. Então, olha só, em 2015 eles tinham cerca de 7.700 pessoas físicas e fecharam o ano passado com 370 mil. Ah, é verdade, desculpa. Então, eles multiplicaram por mais de aproximadamente 50 vezes em dois anos. E foi um período difícil da economia brasileira. Então, quantas empresas no Brasil cresceram 50 vezes nesse período fora o canal Primo Rico e o Banco Inter? Olha lá! Mas, enfim, e ali também mostra o número de contas pessoas jurídicas. Eles têm um crescimento, mas o foco mesmo realmente tem sido em pessoas físicas. E tem um outro gráfico aqui que a gente selecionou, que é o número de aberturas diárias. Então, mostra ali que em março de 2018 eles estão abrindo por dia 2.700 contas. É bastante coisa, né? Uma agência média no Brasil, essa que você vê na rua, tem na média 10 mil clientes somando pessoa jurídica e pessoa física. Então, pensa ali que os caras estão abrindo 2.700 contas por dia. É quase que uma agência nova a cada 4 dias, 3, 4 dias. Ou seja, Primo, você pega uma agência bancária, tem mais ou menos uns 10 mil clientes. O Banco Inter em 4 dias está abrindo quase que uma agência nova, né, cara? Bom, Thiagão, e sobre o risco aqui? O que você vê de risco para o investidor que está pensando em investir ou considerando a aplicação no Banco Inter? Bom, o banco, como qualquer outra empresa, precisa ganhar dinheiro. E como que os bancos, na média, ganham dinheiro? Emprestando dinheiro. Ele toma dinheiro emprestado e tenta emprestar em uma taxa maior e, obviamente, recuperar esse dinheiro de volta. Tem sempre a inadimplência. A gente estimula que a pessoa do outro lado não seja um inadimplente. Mas a inadimplência, infelizmente, pode acontecer. E aqui a gente pode ver a evolução da carteira de crédito do Banco Inter e a gente vê que é um crescimento moderado. Cresceu aí apenas, entre aspas, 7%. Então, é um banco que tem se mostrado, de certa forma, conservador pelo nível de crescimento, a gente pode ver isso, na concessão de crédito. Então, por enquanto, esse não é um fator de risco, a inadimplência da carteira de crédito. E a gente pode ver o modelo do lado direito, a composição da carteira, que é uma carteira de menor risco. A carteira de imóveis, que é o principal ali, em geral você tem um colateral. Se o cara fica inadimplente, você toma imóvel de volta. A carteira de crédito consignado, você não tem um colateral, mas você tem a renda do indivíduo como uma certa garantia. Você ganha um percentual da renda, o banco recebe antes do aposentado, pensionista ou funcionário receber o seu salário. Então, é uma carteira de crédito de baixo risco. Isso é bom. Legal. Agora, Tiago, você acha que existe algum certo risco em o maior acionista do Banco Inter ser também o maior acionista da MRV, uma construtora? Ou você acha que não tem muita ligação? Obviamente que é sempre um risco. As empresas grandes do Brasil podem ter sempre alguns problemas jurídicos. Não é o que a gente está vendo nesse instante, mas é importante saber que o banco está blindado de qualquer eventual problema que possa acontecer. Tá, legal. Tiago, então a gente falou de ROI, a gente falou de crescimento, falamos de risco. E agora, obviamente, vamos falar do preço, porque vamos supor que você tem emprego mais lindo do mundo, mas a gente está pagando horrores, não faz sentido. Então, também tudo é preço. E o que você acha do preço do Banco Inter? Fala também um pouquinho para a gente sobre essa precificação, enfim. Banco Inter está vindo a mercado na faixa dos R$20, mas isso não é muito o que importa. O que importa para nós acionistas é quanto nós conseguimos de retorno sobre o capital que nós colocamos. E o Banco Inter está vindo a 30 vezes lucro. Alguém pode pensar, significa que eu vou recuperar o meu capital investido em apenas 30 anos? Em teoria, sim, se o lucro se mantiver como está. O que nós vislumbramos para o banco, e os números que a gente viu agora há pouco corroboram com a nossa análise, é que essa é uma instituição de forte crescimento. Então, os lucros devem acompanhar o crescimento da base de abertura de contas. Então, nós acreditamos que está sendo negociada 30 vezes lucro, que é acima do que é negociado um Itaú e um Bradesco, que é ali na casa dos 12 a 15 vezes, mas o Itaú e o Bradesco não crescem na mesma proporção, não tem essa mesma possibilidade de crescimento. Já são os bancos líderes, eles vão acompanhar o crescimento da média do mercado. Então, vamos supor que o Banco Inter dobre a cada ano o seu lucro. Hoje está 30, se o lucro dobrar, significa que a relação preço-lucro vai cair pela metade, porque o lucro dobrou. Então, o que é 30 hoje, vai ser 15 daqui a um ano. E se dobrar de novo, cai para 7,5. Opa, já ficou mais barato que o Itaú e o Bradesco. Então, historicamente as ações teriam que reajustar para cima, porque senão estaria muito barato para o mercado. Exatamente isso que a gente vislumbra. Quem analisa a fotografia do banco pode chegar à conclusão equivocada de que é uma ação cara. Mas quem está olhando o filme e que está vendo esse crescimento, e esse crescimento, no meu entender, tem base para acontecer, o que é? É as pessoas, os consumidores, cada vez mais conscientes do custo, de você ter uma prestação de serviço mais digna, vamos dizer assim, e migrando para alternativas às instituições atuais. Bom, Thiagão, então a gente falou de quatro coisas aqui que você acha que faz sentido analisar no IPO. E agora eu queria o seu veredito. O que você recomendaria para os investidores, para quem está pensando em... De novo, não é abrir conta no Banco Inter, é investir como acionista no Banco Inter. Vale a pena ou não vale a pena? Na nossa avaliação, sim, vale a pena. Sobretudo, ancorado nesse forte crescimento que a gente pôde ver ao longo de vários números que a gente mostrou ao longo da nossa apresentação. Churibola. Então, primos, vou deixar o cronograma aqui para vocês na tela, sobre as datas de reserva, etc, etc. Quem achar que faz sentido na sua corretora. Primos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião. Espero você no nosso próximo. Um abraço e até lá.